Música Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, nove municípios gaúchos estão em situação de alerta ou risco de surto de dengue, chikungunha ou zika. Oito municípios, incluindo TAPES, integram a lista das cidades em alerta no Estado. Segundo a diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, as prefeituras deverão receber recomendação para que intensifiquem as ações de prevenção e controle de mosquitos nos municípios listados, com limpezas e visitas em residências e outras ações de prevenção. Integram a lista dos municípios em alerta. TAPES, Sananduva, Campina das Missões, Espumoso, Alecrim, Giruá, Santo Antônio das Missões, São Paulo das Missões e Salvador das Missões, que está em risco. Os resultados são baseados no levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, o Lira, de 2016, o que é fundamental para orientar as ações de controle das doenças transmitidas pelo mosquito. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Música Música